Fala pessoal, aqui é o Cool104CL, trazendo aqui para vocês no meu canal mais um vídeo. Estou aqui com o Geometro de Leste com a parte 11. 11 é a minha idade, pessoal. É a minha idade. Então vamos no nível aqui, Clutter Funk. Eita! Nossa, começar alagando não dá. Eita! O que é isso? Que difícil! Nossa! Nossa! O que é isso? Como que eu vou passar disto? Nossa! 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 Que que é isso? Nossa! Que difícil! Como isso? Nossa! Esse sim é muito difícil! Nossa! Tá mais difícil com os onlines que eu jogo? Nossa! Que que é isso? Quatro por cento! Nossa! Que que eu tinha que falar? Ah, eu entendi. Nossa! Nossa! Que difícil esse nível Que difícil Eita Que que é isso Nossa Esse sim é difícil Mais de uma vez Nossa O problema é de uma vez Eita Chatice Nossa O que está acontecendo Que que é isso Como isso Nossa É muito difícil É muito difícil Nossa Que que é isso Quanto tempo é que deu de gravação Peraí 13 minutos Eu até me cheguei aqui Acho que eu já estou no 45 Não Eu vi muito bem Aí Porque Quarenta e seis Era isso mesmo Era Quarenta e cinco Eu ficar aqui É oitenta tempos Se não der Seis minutos Eu continuo Nossa Eita O que que é isso Nossa Nossa Como isso Eu não consigo mais passar dali Acho que agora eu entendi Peraí Agora eu consigo Ai Não Tem que segurar bem pouco Ali Não Eu soltei Como isso Que que é isso Que impossível Nossa Esse nível está pior Eu acho que eles vão mais Ah 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 Ai Nossa Consegui Sete por cento Pelo menos Nossa Pulei muito Que nível é esse Nossa Que nível estranho É esse Hein Nossa 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 Que que é isso Ai Não pulei Ai Ô chatice Mais um Atempt Só mais um Só mais um Eu Eu Praticamente Fize 80 Atempts Não foi Consegui Oito por cento Só Sabe Aquele nível Time Mesh Eu também Só consegui Oito por cento Mas foi Cinquenta Atempts Esse aqui Eu fui Joguei Mais Trinta Atempts A mais E Oito por cento Acharei que chegasse Uns dez Uns doze Mas não cheguei Eu tô vendo que os níveis Estou começando a dificultar Muito Estou começando a dificultar Muito Então eu vou ficar Cinco dias Sem fazer O Geometry Dash Sim Eu vou tentar Eu vou Achar A Play Store Algum jogo Aí pra fazer Esses dias Enquanto o treino Ficar cinco dias Vou ficar treinando Treinando E vocês vão ver Como que eu vou ficar Bom Eu vou treinar muito Vou treinar muito É isso pessoal Estou encerrando aqui o vídeo Se gostou Se gostei Se inscreve no canal Clica na áudio E marque em fazer as ações É isso Tchau 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 Tchau